Muitas vezes a gente se esquece que o mundo que nos rodeia não é a verdadeira realidade, mas sim a consequência direta da verdadeira realidade, que é a nossa consciência, os nossos pensamentos. A física quântica nos ensina que não há materialização sem a participação direta da consciência. Sem ela, o universo é quântico, ou seja, é apenas um conjunto de infinitas possibilidades, como se fosse uma caixa com infinitas peças de Lego esperando alguém para construir alguma coisa com essas peças. Sem a nossa essência, o cosmos é uma mera confusão entre o tudo e o nada. As peças do Lego que estão na caixa do cosmos têm a potencialidade de montar tudo e qualquer coisa, mas, ao mesmo tempo, se elas não forem manipuladas por uma consciência, elas são exatamente o nada, não passam de peças sem sentido dentro de uma caixa cósmica. E assim é a nossa vida. Vimos nossos problemas como coisas externas, como obstáculos colocados pelo destino à nossa frente, apenas para nos atrapalhar, para nos estressar, para nos entristecer, para nos consumir, para nos desviar, para nos impossibilitar. Mas estamos tão absortos nessa ilusão da matéria e de que estamos sendo prejudicados, que nos esquecemos que quem colocou o tal obstáculo na nossa frente, fomos justamente nós mesmos. O mundo material, as peças desse Lego, não tem vida própria, não pensa, não tem intenções. O mundo, o cosmos, apenas cumpre ordens da nossa própria consciência, ainda que vindas do nosso inconsciente, que pode sim representar cerca de 95% daquilo que verdadeiramente somos e emitimos. É crucial entender que não é o universo quem define as nossas vidas, mas são as nossas vidas que definem o universo. Tudo o que está ao nosso redor é suportado e patrocinado por nós mesmos. Se você acredita que não conseguirá, então não conseguirá. O obstáculo estará lá. Se você acredita que é impossível, então assim será. Se você acha que é menos merecedor, então seja feita a vossa vontade. Se você crê ser absolutamente inviável, então é melhor nem tentar. Se você acredita que para realizar um desejo seu, vai levar no mínimo 10 anos, não tenha a expectativa de ter o seu desejo realizado antes disso. O universo vai refletir exatamente suas crenças e seus medos. Porque o universo é neutro. Ele não tem vontades. A vontade vem única e exclusivamente de você, de suas crenças, de suas virtudes, de suas ações. Uma vez que o ser humano assimile, de uma vez por todas, que a matéria surge dentro da consciência, de dentro para fora e não de fora para dentro, então nossa percepção de vida será definitivamente modificada. Entenderemos, afinal, que somos co-criadores, que todas as experiências que vivemos não são porque precisamos vivê-las, como um castigo ou algo semelhante, porque o destino assim quis, ou porque a vida é assim mesmo. Não. Tudo o que vivemos é porque escolhemos viver dessa forma, seja para o bem, seja para o mal. Por isso, abandone a crença que te ensinaram de que uma ilusão material possa ser mais forte do que a sua essência, a sua consciência. Ao contrário, crie conscientemente a vida que você deseja viver. Tenha as experiências que você acredita serem importantes para o seu processo de evolução e de aprendizagem espiritual. Seja você mesmo na percepção mais pura da palavra e aceite com amor a vida que você mesmo está criando a cada instante. E se em algum momento você entender que não deseja continuar no caminho em que sua vida está trafegando, então mude-o, troque a direção, altere sua trilha, persiga seus sonhos, persiga suas vontades. Você é livre para vivenciar o que quiser, conquanto tire para sempre de sua cabeça a falsa ideia limitante de que tudo não pode ser do jeitinho que você quer. Seja livre, seja feliz. Um forte abraço, muita luz e até já!